Estamos aqui agora, as pessoas estão a chegar, os nossos marchantes, as nossas varinas, os nossos fregateiros, estamos aqui a fazer a última marcação e de seguida vamos para o Altice Arena para preparar a nossa atuação no dia 2, que esperamos que seja a melhor atuação dos 3 dias do pavilhão e consigamos ter o melhor resultado, e o resultado que nós merecemos e que todos estes marchantes pelos meses que têm trabalhado para dignificar a nossa freguesia consigam alcançar um grande resultado e dignificar a nossa freguesia e o nosso bairro. Obrigado.